Os dois integrantes da banda devem falar esta semana por videoconferência na delegacia. Quinze pessoas já foram ouvidas no inquérito, incluindo o cantor Seu Jorge, que disse não ter ouvido os insultos racistas por estar com um aparelho no ouvido chamado Ponto, o mesmo usado pelos músicos. A delegada, que cuida do caso, aguarda a perícia dos áudios dos vídeos. Logo que o inquérito foi instaurado e nós recebemos as imagens com som, do clube, nós já fizemos um pedido para a perícia para que houvesse uma melhora da qualidade do som e, se possível, uma decodificação do que foi falado, do que foi dito, enfim, dos sons que foram emitidos naquela oportunidade. O show foi na sede do Grêmio Náutico União no dia 14 de outubro. Vídeos nas redes sociais registraram vaias e ofensas. A polícia ouviu o presidente do clube e pessoas que estavam na plateia. Nos depoimentos, as testemunhas se dividiram. Algumas disseram que não ouviram os xingamentos durante o show. Outras confirmaram os gritos de macaco dirigidos ao cantor, além de imitarem sons feitos pelo animal. Se não forem identificados os autores, o clube não pode ser punido por racismo. As imagens que nós dispomos são imagens que pegam as pessoas de costas. A gente está falando do local que tinha cerca de mil pessoas. Então, mesmo que tenha a questão das testemunhas que ouviram, mesmo que a perícia venha conclusiva no sentido de que houveram, sim, ofensas racistas, individualizar a conduta, apontar um autor é praticamente impossível. O clube, daqui a pouco, pode responder na área cível. Após as repercussões negativas nas redes sociais, seu Jorge gravou um vídeo pedindo o fim do preconceito racial. Depois dos músicos da banda, a delegada deve ouvir mais uma testemunha e encerrar o inquérito, que será enviado para o Ministério Público. Eu até já poderia ter concluído e enviar posteriormente a perícia para o Poder Judiciário, mas eu prefiro só finalizar o inquérito policial a partir do momento que eu estiver em mãos o resultado da perícia. Para mim é muito importante, mesmo que ela venha inconclusiva. Obrigado.